A CIDADE NO BRASIL 100% Daqui a pouco volta aí, valeu! Muito obrigada! Você tá com 3, 12 anos? Você vai deixar barato? Vai perder assim? Agora vai acabar com o nosso chocolate Fala aqui, não dá pra ir mais linda Vai disparar no ranking Aqui ó, 3 A ex-curso dos domingos Fala aqui Você tá gordinho já, tu não quer emagrecer Tá pegando doce praqueta Infelizmente não ganhou um chocolate Uma mulher será de novo Dá um certo amor Aí ó Ai ó É um chocolate É, meu irmão É, é, meu irmão É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é É, é É, é Não, você nem precisava, você viu? Não, é da puta, é aquela lá. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar ainda. Olha o nome daquele negocinho, né? Cara, no meu site ele consegue tirar da empresa inteira. Na área de empresa. Olha, Tome, a resposta tá errada, Arthur? Tá maluco. Isso tá maluco, olha isso. Aí tá dizendo que ele tá enganando? É. O procedimento já foi realizado pela análise médica convencional, Arthur? Eu entendo que toda liberação de crô-operatória tem que ser consultada antes com o médico, mas com o médico vai ter que ficar ao parecer clínico. Eu diria que é questionável essa resposta. Tá errada. A questão aqui já foi realizada, George. Já foi realizada, o paciente ainda está enterrado. Mas é um procedimento convencional, não é? É o que a gente chama, não é uma. Eles tiveram dúvidas. Como devemos proceder no seguinte caso? Ninguém tem dúvidas, gente? Ninguém tem, não, Viviana? A gente resiste, tá? Acho que o primeiro lugar tem a doando, que é o quadro também, tá? Muito. Achei que foi legal, que foi o atendimento mais rápido e... Onde a gente chama, às vezes, o supervisor, demora. Por que você escolheu fazer mais de uma vez pelo papel, ao invés de ligar para o supervisor? Porque aí fica mais fácil do que você ficar ligando e, de repente, o supervisor está ocupado. Você achou que foi mais rápido, então, através de papelzinho, do que esperar na fila para falar com o supervisor no telefone? Sim. O Sassu está na melhor graça. Então, eu vou ganhar aqui, né? Você vai ganhar, você vai ganhar. A chance ver que o jogo não acabou ainda, você já pode passar aí. E aí, meu amigo, olha o ganho desse pessoal aí. Elaine, Juliana e... E aí, como é que começam o nosso? Rei do atendimento aí. Rei do atendimento. Vou continuar aí, prestando esse bom atendimento para a Bradesca. Para magrinho, esse sujeito já é remono. Só que aí, como eu respondi, o top 3 já parou bastante. Minha dúvida era que o dia do meu. Poderam pensar em deixar você fora, mas eu não suporto. Tamo aí, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.